Galerinha, hoje eu tô aqui pra realizar um desejo que eu queria muito E eu vou realizar esse desejo graças a vocês Que assistem nossos vídeos, deixam like, se inscrevem no canal E por vocês terem deixado muito like, se inscrever muito Eu vou conseguir realizar um desejo meu que é comprar um brinquedo Vem comigo, galerinha, vamos olhar esse brinquedo Vem comigo Será que é uma bola? Vamos olhar por aqui, né? E a Isadora só anda no patinete E eu acho que ela aprendeu, hein? Olha lá E aí, posso ficar aprendendo a andar de patinete? Eu tô bem andando Ela já sabe frear Assim, você fica andando Aí você freia daqui uma gadinha aqui Na onde que é? Você fica andando Espera Você fica andando aí, você aperta nesse botãozinho aqui Pra parar Olha aqui essas bicicletas Será que uma delas é o meu desejo? Hum, vamos ver E fica aí assistindo o vídeo pra você saber tudinho, hein? Deixa o like e se inscreve no canal Esse patinete aqui é top, hein? Gostei dele Vou até dar mais uma volta Olha ali, aquele patinete elétrico Vamos lá ver A gente vai andar mais um pouco Que é muito divertido Vamos lá É verdade, galerinha Eu também vou Vamos lá Galerinha, tô aqui com o meu desejo Agora vamos pegar ele aqui pra ler Olha esse skate azul Olha esse skate aqui Olha só Olha esse azul Dizem que esse azul é o mais rápido de todos Tá escrito várias coisas embaixo E eu pergunto pra vocês Se vocês fossem escolher um skate Qual vocês escolheriam? E também tem vários aqui E tem vários aqui Esse daqui é da Mor Maio Esse daqui é de uma youtuber de Minecraft O nome dela é Bel O nome do canal dela Como ela é menina Ela é uma jogadora Eu não vou querer esse do Minecraft Pois eu amo Olha, esse daqui É do World Sport Skateboarding É do World Sport Skateboarding Aqui, ó Ele tem um desenho de uma cadeira E aí? Qual que você gostou mais? Olha Eu acho Que eu gostei Desse daqui, ó Por que você gostou mais desse? Ah, porque tem Porque tem desenho de De campeonato de skate Ó, então pega ele Será que você vai conseguir andar? Vai, vamos ver, né? Galerinha Eu vou levar esse daqui Porém Eu não sei andar de skate Vai ser um pouco difícil Esse é um problema Mas eu vou aprender Me dá umas dicas aí, galerinha Bota aí nos comentários Que eu olho, beleza? Mas a gente vai passear Mais um pouco ainda Vem comigo Vamos lá pagar Porque eu já tô ansioso Pra aprender a andar Eu não sei andar muito Mas eu vou aprender Então vocês Vocês têm que escrever Nos comentários Que tá aqui E lá no meu Instagram E assiste meu vídeo É isso mesmo, galera Nosso Instagram É arrovisadoritj, hein? Tá aqui na descrição E eu tenho uma surpresa Pra vocês Olha esse pra gente gigante E será que é? Uma bicicleta? Não cabe uma bicicleta aí, né? É um bicicleta pro amigo É uma surpresa? Mas você já falou a surpresa? E agora? E agora? Já falou a surpresa? Você vai abrir? Pra o pessoal ver? Sim Galerinha Que tal a gente se divertir No urso aqui? Olha lá Vem comigo Vamos lá É muito divertido Vamos ver Esse aqui é mais pesado Olha só, galerinha Olha só, galerinha Foi Acho que foi Acho que foi Quero Sete Quente comprado Agora vamos testar Agora eu vou tentar andar E vamos lá E vamos lá E vamos lá Eu acho que vamos conseguir equilibrar, viu? Vamos tentar mais só mais uma vez pra garantir Variou? accepts things Vamos fazer Mama Mama Galerinha, olha aqui, tudo de brinquedinho. Oi galerinha, olha aqui, tudo de brinquedinho. E chute todo, e vive e chá. Então Jesus morreu por mim, eu recebo sua salvação.